Vamos fazer um ensaio das gatinhas pra ver se elas estão preparadas, mas por favor, só as preparadas. Quando eu falar cachorra, ao ao, quando eu falar gatinha, miau, a parada é essa, então é mais ou menos assim. Cachorra, gatinha, miau. Cachorra, gatinha, miau. Se tu é sangue bom, então vem entra nessa, dança, 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 dança e vem a vencer. Estamos atrevidas, estamos cheias de malice, o bonde das chuchuquinhas faz dançar que é uma delícia. A gente quebra, quebra, bota pra quebrar, depois eles pedem arrego, pedindo pra parar. A gente quebra, quebra, bota pra quebrar, depois eles pedem arrego, pedindo pra parar. E pra finalizar, DJ gostoso solta, outra gente corre, totó, pra chuchuca se acabar. Corre, totó, vem brincar, vem brincar, vem brincar comigo. Corre, corre, totó Vem brincar, vem brincar comigo, totó Que tu é sangue bom Então vem entra nessa Dance, dance, dance Dance minha benção Estamos atrevidas, estamos cheias de males O bonde da chute Que o dinheiro faz dançar que é uma delícia A gente quebra, quebra Bota pra quebrar Depois eles pedem arrego Pedindo pra parar A gente quebra, quebra Bota pra quebrar Depois eles pedem arrego Pedindo pra parar E pra finalizar DJ Gostoso solta Ontem a gente corre todó Pra chutar se acabar E pra finalizar DJ Gostoso solta Ontem a gente corre todó Pra chutar se acabar Tá dominado Tá tudo 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 dominado Serginho, vem Serginho Serginho, eu quero Serginho Bate as pernas, faz benzinho Eu vou morder seu umbiguinho Vai Serginho, vai Serginho Bate as pernas, faz benzinho Eu vou morder seu umbiguinho Vai Serginho, vai Serginho Eu vou beijar a sua boca Vou morder o seu queixinho Vai Serginho, vai Serginho Eu vou lamber a sua orelha Vou morder seu pescocinho Vai Serginho, vai Serginho Eu vou descer mais um pouquinho Vou morder o seu umbiguinho Vai Serginho, vai Serginho Para o alto e avante, e avante Com suas botas grandes Chamando a minha atenção De sair a curtinha Balançando o popozão Eu não sou super homem Mas me amarro em fantasia Pula é maravilha Te laça de noite, te solta de dia Para o alto e avante, e avante Vem, vem aqui gatinha Quero ver você dançar Botar o dedinho na boca E começa a rebolar Rebola e pitula Com carinho, vai Dengosa Os poetas de plantão Aprovaram, vai Tostosa Que catita é essa? Que delícia de mulher Mas eu estou preparado Para dar o que ela quer Rebola tão gostoso Estou maluco É nota 100 Agora eu quero ver você fazendo Vai e vem Eu disse vai e vem Como se faz neném Vai, vai, vai Então com as cuecas de plantão Demorou Vem aqui gatinha Quero ver você dançar Botar o dedinho na boca E começa a rebolar Rebola e pitula Com carinho, vai Dengosa Os poetas de plantão Aprovaram, vai Tostosa Pedida a gostosa Pensa que é filezinho Sai pra lá, mulher chumbinho Pedida a gostosa Pensa que é filezinho Sai pra lá, mulher chumbinho O meu morreu Se ninguém te avisou Quem vai te avisar sou eu Mulher chumbinho O meu morreu Se ninguém te avisou Quem vai te avisar sou eu Mulher chumbinho O meu morreu Se ninguém te avisou Quem vai te avisar sou eu Mulher chumbinho O meu morreu Sai do chão Sai do chão A torcida do Mengão Sai do chão Sai do chão A torcida do Mengão Sai do chão Sai do chão A torcida do Mengão Sai do chão Sai do chão A torcida do Mengão Dale, 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 pegou com muito orgulho, com muito amor. Dale, 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 pegou com muito orgulho, com muito amor. Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã, que sou fã. Vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero carteira numerada, vou sentar na de bancada pra sentir mais emoção. Porque meu time, volta pra perder, e o nome dele são você que vão dizer, canta comigo. Oh, 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 oh. Levanta a mão quem torce para o Megão Eu tô bolado, não quero saber de nada Eu tô bolado, não quero saber de nada Eu tô bolado, não quero saber de nada Ei, o sinistro, ei, o macabro Venha fechar que a gente no bode dá pra virada Eu tô bolado, não quero saber de nada Venha fechar que a gente no bode dá pra virada Toma cuidado, só que é dia, toma aí É nóis Toma cuidado, só que é dia, toma aí É nóis Toma cuidado, só que é dia, toma aí É nóis Toma cuidado, só que é dia, toma aí É nóis Eu tô bolado, no bode dá pra virada É nóis Eu tô bolado, não quero saber de nada É, 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 é A fecha cai jeito o bonde da Papina Qual vai ser? Qual vai ser? Vamos chupar, vamos lamber Qual vai ser? Qual vai ser? Vamos chupar, vamos lamber Qual vai ser? Qual vai ser? Vamos chupar, vamos lamber Qual vai ser? Qual vai ser? Vamos chupar, vamos lamber Nós estamos no verão, a estação do prazer Tá me dando água na boca de chupar e de lamber Pra vocês que estão mal dando, chupar é muito bom Eu me lambuzo todinha quando chupo um sorvetão Qual vai ser? Qual vai ser? Vamos chupar ou vamos lamber? Qual vai ser? Qual vai ser? Vamos chupar ou vamos lamber? Qual vai ser? Qual vai ser? Vamos chupar ou vamos lamber? Nós estamos no verão, a estação do prazer Tá me dando água na boca de chupar e de lamber Pra vocês que estão mal dando, chupar é muito bom Eu me lambuzo todinha quando chupo um sorvetão Qual vai ser? Qual vai ser? Vamos chupar ou vamos lamber? Bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma da mão, a torcida do Mengão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma da mão, a torcida do Mengão Bate na palma da mão, a torcida do Mengão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Um pavera, 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 um paver E você de novo? Você não tem jeito, hein, cara? Bota a cara! Alemão por passar mal Porque o bonde é o terror É o terror É o bonde do Vidiga Que só tem destruidor É o terror A favela do Vidiga Onde o Papa batizou Abalou Esse é o ritmo Se liga, sangue bom Mas pra você formar Tem que, tem que ter disposição Porque de dia e de noite Pode crer, a chapa é quente O lema do Vidigao É sempre viver contente Se liga, rapaziada O catuque já tá dado Se quiser subir no morro Tu serás bem respeitado Você vai apreciar o visual Que é invocado Lá de cima do ardão Vai ficar apaixonado Mas pra aquele vacilão Sei que tu está tramado Sem neurose, sem caô Por favor, não vem mandado Os amigos são humildes Mas também já tão ligados Na entrada da favela Você já será cobrado Alemão, tu passa mal Porque o bonde é o terror É o terror É o bonde do Vidiga Que só tem destruidor É o terror Com uma radicão Vem o vacilão De bobeirar no movimento Sei que tá mancando A massa tá sacando Já tamo ligado No procedimento Simpático ao bruto Não é do justo Porque dos irmãos Se desfaz Errado vira certo Se acha esperto Só fortalece Quem tem mais O tempo é o remédio E o procedente Se mostra No dia a dia A causada A simpatia Já tá virando Epidemia Eu falei uma vez Eu tô bolado E novamente vou falar Pra curar safado É bom tá ligado Vacina é bala de AK Por isso que eu digo Cuidado comigo Meu bonde bolado É um perigo Comédia fudida O garoto metido É a cantocheira de bandido Porque Eu vou te dizer Ele vive na sombra do patrão A grande a vagabunda É sua profissão Confunde ganância e omissão Simpatia, comédia Vacilação Vive na sombra do patrão A grande a vagabunda É sua profissão Confunde ganância e omissão Simpatia, comédia Vacilação Ô simpático Demorou, demorou Para de formar caô 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 Mas com uma radicão Vem o vacilão De bobeira no movimento Vem que tá mancando A massa tá sacando Já tamo ligado No procedimento Simpático ao bruto Não é do justo Porque dos irmãos Se desfaz Errado vira certo Acha esperto Só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio E o proceder Se mostra No dia a dia A causada A simpatia Já tá virando Epidemia Eu falei uma vez Tô bolado E novamente vou falar Pra curar safado É bom tá ligado Vacina Fala de acar Por isso que eu digo Cuidado comigo Meu pão de bolado É um perigo Demorou, demorou Já que ele faz É um perigo Já que ele fazia o empenhão Na chacobá do cruzeiro Da favela da fé Do meu morro do alemão E o povo do jacaré Enobrece, enobrece Enobrece, enobrece Vou te dar uma ideia Pra o plausível Que edifica Vou pedindo a Deus Proteja a todos Vou pedindo a Deus Proteja a todos Vou pedindo a Deus Proteja a todos Calçada grande Toda mulher quer 200 reais Pra deixar Calçada grande Toda mulher quer 200 reais Pra deixar Calçada grande Toda mulher quer 200 reais Pra deixar Calçada grande Toda mulher quer 200 reais Pra deixar Calçada grande Calçada grande As gordinhas As gordinhas As gordinhas As gordinhas Eu já falei Que elas são fofinhas Claro e evidente Eu tô lembrando Das gordinhas As gordinhas Faz sucesso Hipinando Popozão Solta Rapaz gordinhas O toque do violão As gordinhas As gordinhas As gordinhas As gordinhas As gordinhas As gordinhas Vem Vem Vai girando Vem Vai girando Vou te fazer Serina Vem Vai girando Vem Vai girando Vem Vai girando Que a gatinha Quer suar Vem 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 Vem, vai, gira Vem, vai, gira Vem, vai, gira Vou te fazer feliz Vem, vai, gira Vem, vai, gira Que a gatinha quer suar O meu lance é paqueira As gatinha no salão A gata gostosa com o dedo na boca Rebolando até o chão Faz uma cena tão obscena E rebola a noite inteira Fica tremendo, só te querendo Na melô da feiticeira O meu lance é paqueira As gatinha no salão A gata gostosa com o dedo na boca Rebolando até o chão Faz uma cena tão obscena E rebola a noite inteira Fica tremendo, só te querendo Na melô da feiticeira Fica tremendo, só te querendo O meu lance é paqueira O meu lance é paqueira As gatinha no salão A gata gostosa com o dedo na boca Rebolando até o chão Faz uma cena tão obscena E rebola a noite inteira Fica tremendo, só te querendo Na melô da feiticeira O meu lance é paqueira As gatinha no salão A gata gostosa com o dedo na boca Rebolando até o chão Faz uma cena tão obscena E rebola a noite inteira Fica tremendo, só te querendo Na melô da feiticeira A liberdade não tem preço, moro, mano Balandragem, liberdade é viver Quem tá afim de ficar oito anos Sem ver a mamãezinha aí Quem tá afim de ficar seis anos Sem comer a comida da mamãe, tá Quem tá afim de ficar oito anos Sem ver a mamãezinha aí Quem quer ficar cinco anos Sem ver o pivete A liberdade não tem preço, moro, mano Balandragem, liberdade é viver A liberdade não tem preço, moro, mano A liberdade não tem preço, moro, mano A balandragem de verdade é viver A liberdade não tem preço, moro, mano A balandragem de verdade é viver A balandragem de verdade é viver A liberdade não tem preço, moro, mano A liberdade não tem preço, moro, mano. Malandragem, liberdade, é viver. Malandragem, liberdade, é viver. Mas sem justiça nunca vai ter paz. O coração do mundo é a terra que pisamos. Fazemos segurança na área que moramos. O coração do mundo é a terra que pisamos. Fazemos segurança na área que moramos. Olha, meus amigos, não se ilude com dinheiro. Pois na vida que vivemos vai quem vacilar primeiro. O coração do mundo é a terra que pisamos. Fazemos segurança na área que moramos. O coração do mundo é a terra que pisamos. Fazemos segurança na área que moramos. Olha, meus amigos, não se ilude com dinheiro. Pois na vida que vivemos vai quem vacilar primeiro. Olha, olha, meus amigos, não se ilude com dinheiro. Pois na vida que vivemos vai quem vacilar primeiro. Pum, 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 Aí a rima, você rima as coisas do mundão As coisas da sua rua, da sua quebrada Morou, mano? O começo de tudo é a batida Se você subir a batida, você já vai saber o fundamento É que nem jogar futebol Matar no peito, pé esquerdo, pé direito, desbarato A divisão é essa aqui, ó Aqui é o meio Do lado de cá, faz BUM Daqui pra cá, faz PÁ A sequência é fácil, assim, ó A sequência é fácil, assim, ó BUM Raimunda, as peiticeiras Eu te levo até o céu A dança do rebolado DJ solta o regal Raimunda, as peiticeiras Eu te levo até o céu A dança do rebolado DJ solta o regal All I do is think about you Think about our love It's hard for me to live without you Live without your love Bote a mão na cintura Bote a mão na cintura Rebole-se-te Todos pichadões Da dança do rebolado Eu quero ver o seu popozão Se tu não sabe como é Eu vou lhe ensinar Bundinha empinada Balance pra lá e pra cá Se tu não sabe como é Eu vou lhe ensinar Bundinha empinada Balance pra lá e pra cá Bote a mão na cintura Rebole-se-te Todos pichadões Na dança do rebolado Eu quero ver o seu popozão Bote a mão na cintura Fã aqui do Rio Não existe mulher feia Só tem popodrão sarado Com corpinho de sereia Boreninha linda O seu corpo é um progresso Vem pra cá dançar Que a sua puta é um sucesso Ordem, progresso 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 Sua puta é um sucesso Sua puta vem sucesso E geral Parkinson é pau Quando tu tá requebrando Na vilo do Lady Hall Lady Hall Lady She Lady 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 Lady, 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 Lady Lady, 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 Lady Lady, Lady, Lady Ali funk do Rio, não existe mulher feia Só tem poposão sarada com corpinho de sereia Moraninha linda, o seu corpo é um progresso Vem pra cada saca, suco a puta é um sucesso Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. A minha lambreta Tem dois pisca-pisca Quando o pichadão passa A minha lambreta pisca Tem um pisca na frente E um pisca atrás Pisca em cima, pisca embaixo Essa lambreta é demais A minha lambreta Tem dois pisca-pisca Quando o pichadão passa A minha lambreta pisca Tem um pisca na frente E um pisca atrás Pisca em cima, pisca embaixo Essa lambreta é demais Senta, senta, senta na lambreta Empina essa bundinha Em cima dessa lambreta Empina, empina, empina o popozão Deixando eles loucos, maluquinhos de tesão Senta, senta, senta na lambreta Empina essa bundinha Em cima dessa lambreta Empina, empina, empina o popozão Deixando eles loucos, maluquinhos de tesão A minha lambreta A minha lambreta Tem dois pisca-pisca Quando o pichadão passa Quando o pichadão passa A minha lambreta pisca Senta, senta, senta na lambreta Empina, empina essa bundinha Em cima dessa lambreta Tem, 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 tem Tem um lance na gatinha E ela deu um grito Olhou meu negoção E falou Que que é isso? Tem um lance na gatinha E ela deu um grito Olhou meu negoção E falou Que que é isso? Tem um lance na gatinha Tem um lance na gatinha E ela deu um grito Olhou meu negoção E falou Que que é isso? Tem um lance na gatinha E ela deu um grito Olhou meu negoção E falou Que que é isso? Que que é isso? Tem um lance na gatinha E ela deu um grito Olhou meu negoção E falou Que que é isso? Tem um lance na gatinha E ela deu um grito, olhou meu negoção e falou Que que é isso? O louco na gatinha O louco na gatinha Tem um lance na gatinha E ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? Tem um lance na gatinha E ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? Tem um lance na gatinha E ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? Tem um lance na gatinha E ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? Que 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 é isso? Que que é isso? Que que é isso? Tem um lance na gatinha E ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que 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 é isso? Tem o lance na gatinha e ela deu o hito, olhou meu negoção e falou, que que é isso? Tem, 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 tem o lance na gatinha. Que que é isso? Tem, 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 tem o lance na gatinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri